Dá uma olhada nesses vídeos aqui dessa metodologia chinesa pra você tirar a cera do ouvido. O cara vai lá, coloca um canudo no ouvido, acende com isqueiro e sai um bloco de cera. Eu vou ser a cobalha, vamos ver se esse negócio aqui funciona. É mó canudão. Nossa, ó, tá esquentando meu ouvido, hein? Já tô vendo uns tec, tec, tec. Vamos ver se sai alguma coisa. Nossa, se isso aqui for do meu ouvido, eu preciso me tratar. Vamos deixar isso aqui queimando sem estar no ouvido de ninguém. Aí a gente vai saber. Olha lá, paramos, vamos parar exatamente no mesmo lugar. É, meus caros. Olha só o tanto de cera que saiu da nossa base de incenso, produto fake. Tá aqui, ó, o próprio negócio gera cera.